Vou só lá ver aqui neste novo mapa que eu nunca joguei se me orienta aqui bem. Se este mapa aqui é só tanks. Pelo menos já fiz aqui um double kill. Deixa-me orientar aqui. 2 double kills. Like a boss pessoal. Por aqui o radarzinho. Está a correr bem, está a correr bem. Like a boss, like a boss. Por aqui outra vez o radarzinho. Aquos gajo não sabem de onde é que eu estou. Vou dar-se like a boss. Quanto é que está? Acho que nenhum jogo correu muito tão bem como este. Vamos lá ver. Vamos lá ver se eu mato aqui alguém. Like a boss. Morem a entrar aqui, não é? Tenho que ver de onde é que eles vêm. Like a boss. Puta-se, está a correr bem. Está a correr que nem. Boa. Like a boss. Boa, 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 boa. Estou mesmo a me matar bem, mano. Ai, eu já não tinha balas. Fiz aqui uma streak de 10, mano. Fiz aqui uma streak de 10. Like a boss. Agora, deploy. Ah, este tem que esperar aqui um bocadinho. Eu sinceramente não sei o que é isto. Qual é que é este modo de jogo? Quanto só, se for assim. Ah, então vou ficar aqui a defender. Para ver se eles não entram aqui. Exatamente. É isso que eu vou fazer. Mudou, ai. Maisinha. Já, mas está a correr bem, pessoal. Está a correr super bem aqui. Está a correr super bem aqui. Aí, ali. Espetacular. Espetacular. Like a boss. Ai, eu tenho que defender. Isto é tipo uma MCOM. Acho que é uma coisa assim. Então, como eu estava a atacar, fiquei por trás deles. Like a boss. Mais um. Mais uma. Mais uma. Vai vir a outra. Vamos lá. Está tudo bem. Bem, tem que... Eu sou uma pessoa... O que é que você quer? Já morreu, sim senhora. Vamos embora. Vou avançar mais bem. O que vocês dizem? Vou me proteger aqui. Vou me proteger aqui. Não, está protegido. Sinceramente, não sei se... Vou me proteger aqui. Calminho. Calminho que eles já sabem que eu estou aqui. Cuidado. 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 Estou calmo. Pus muito desprotegido. Tenho que me proteger mais uma beca. Mas eu estava lá atrás. Será um espetáculo. Vou ver se consigo ir lá por trás. Como eles gostam. Não, não dá acesso aqui. Então, como é que é isto? Não, não dá acesso aqui. Então... Tem que ser assim, não é? Eu vou avançar mais. Eu sou uma pessoa de avançar. Ai, ai, ai. Baixa, baixa, baixa a coordenadora. Ai, ai, ai. Baixa, baixa a coordenadora. Baixa-te. Leica boss, leica boss. Vou mandar para aqui uma granadazita ali. Vais a ver? Pode ser que mate aqui alguém. Impeleza. Não, não tem de ter que ser que vem aqui. Um maileca boss. Estes gajos não vê nada, mano. Olha, 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 olha. Baixa, 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 baixa. Isso, estamos a proteger bem, estamos a proteger bem. Vamos proteger aqui, calminha. Ah, este é um jogo que também quer retática, né? Caralho! Puta-se, caralho, não consegui, man! Puta-se, eu queria saltar esta merda na salta. Puta que pariu! Puta que pariu! Que nojo, man! Aqui atrás não, aqui atrás ninguém defende nada. Puta-se... Deixa lá ver... Olha, matei um. Ah, tenho que me proteger agora. Onde está estes conas, man? Que eu não consigo ver estes conas. Puta-se, os gatos têm um tanque, man! Puta-se, como é que agora vou para lá? Não vou? Tem que morrer atrás, já. Tem que morrer atrás, não vale a pena. Caga nisso. Um tanque não, mano. Um tanque é fudido. Mas pronto. Bem, já estou aqui nesta áreazita. Só bem significado atrás, mas aí ia acontecer o mesmo que aconteceu... Ah, na outra vez. Por isso, o melhor é mesmo... O que não dá. Está fudido. Vou fugir, mano. Vou fugir que eu sinceramente não estou a ver, nem estou a jogar. Carro em baixo. Não vou fugir, não vou fugir. Vou fugir. Não vou fugir. Não vou fugir. Carro em baixo. Não vou fugir. Daí é isso, você pode... Devendo sair... Veja ali. Depois dos assuntos... Vocês não têm aqui. Porquê que ir produzir esta parte? Ai que bosse, como ninguém quer a coisa. Fogo, minha mira aqui. Agora estava ali um gajo. Foda-se, quem é bom é bom caralho! Contato com o Lineberg! Coloque-se, coloque-se, coloque-se! Coloque-se agora! Coloque-se agora! Não sei como é que apanhar. Puta da arma! Puta que eu parei outra vez! Vapá! Quando? Não estou mais! Puta-se, até me engaja! Puta-se... Não, vou flanquear. Em alguna vez, eu vejo, para carrega-me. Viver-o! Espere-o! Continua-me aí. Esses vinha aqui as mesmas ideias! Fodeu! Aqui não dá, vou ter que me proteger aqui, tenho que ficar aqui protegido, ganhamos ou não? Bem maltinho espero que tenham gostado deste vídeo, foi mesmo um videozinho ali que vocês correram tudo muito bem, só de menos duas partes, a cena das balas que faltou e daquela cena que não sei apanhar a arma, mas acho que é no F, acho que é uma coisa assim, e bem deixa lá ver o que é que eu consegui realizar aqui de pontos e essas coisas todas, deixa lá ver, e ver a pontuação final, não é verdade, que isso também é extremamente importante, like a boss, like a boss, like a boss, vamos lá ver, bem ficou 26, não está mal, não está mal não senhor, ora ganhei aqui uma sim, open tip ammunition, bem maltinho espero que tenha gostado, caso goste, avalie, comente e até um próximo video aqui do Brotei, abraço e fui.